Vamos lá, agora sim, governo Collor, né, as eleições de 1939 são tão badaladas que, nossa, deu uma aula só praquilo. Mas então a gente vai ter, né, a eleição de Fernando Collor de Melo, filho de Arnon de Melo, né. Mas antes de eu falar sobre esta figura jovial, bela, né, o novo presidente da República Caçador de Marajás, esse cara maravilhoso, né, que vai mudar o país, deixa o teu like, se inscreve no canal, aqui embaixo, meu querido, ali, 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 bem, bem de boa, né, de acessar, bem aqui embaixo mesmo, da minha cara, clica ali e se inscreve no canal pra eu saber que estás gostando dos conteúdos, pra não perder nenhum vídeo, que aqui eu lanço muito vídeo, né, isso é verdade, pelo menos a qualidade eu não garanto, mas a quantidade tem, né. Enfim, gente, compartilha aí o vídeo, curte e bora lá estudar o Collor. O Collor que vai então ser o presidente do Brasil de 1990 a 1992. Ué, Bruno, o mandato não é de 5 anos? É, né, ele que seria eleito para 5 anos, mas vai dar ruim, né, e a gente vai ver no meio do caminho o porquê. O Collor, então, que vai ser eleito, né, algumas pessoas até diziam que ele era uma bala de prata, ou ia resolver a crise, lembrando que a gente tá com a crise herdada da ditadura, do Sarney, e agora a crise tá ruim, né, e aí o Collor tem que resolver a crise econômica, ou ele vai resolver, ou ele vai cagar tudo. Algumas pessoas diziam isso, que ele era uma bala de prata, né. O Collor que vai ser eleito com um discurso neoliberal, e o governo dele realmente vai ter, né, esses planos de privatização, Estado mínimo, né, todas aquelas coisas do neoliberalismo que a gente conhece, né, ele que vem aí da influência da era Reagan, Ronald Reagan, né, com o fim da União Soviética, é, não era de se espantar que o neoliberalismo assumisse aqui no Brasil, né. E a gente vai ter, então, o Collor sendo eleito, né, pelo PRN, o Partido da Renovação Nacional, e no dia da posse de Fernando Collor de Melo, ele vai anunciar o plano Collor. Cara, na, antes, né, dele ser eleito, ele teve um debate com o Lula, que ele falou assim, ó, o Lula vai roubar por poupança de vocês, de todo mundo, se ele for eleito. E aí, no dia da posse, o Fernando Collor de Melo, ele vai congelar os salários, as contas, poupanças, ele vai suspender, as pessoas não podem resgatar o dinheiro que tá na poupança delas, ele vai tomar a poupança de todo mundo que ele falou que o Lula ia fazer. E aí, né, isso vai ser o UO, né, o famoso plano Collor da Zélia Cardoso, né, que era a ministra da economia do plano Collor, que ninguém lembra dela, né, mas é uma figura importante pra gente saber quem fez essa cagança toda, né. A Zélia Cardoso junto com o Fernando Arnon, né, não, desculpa, não o Fernando Arnon, não, Fernando de Melo, né, filho do Arnon, né, vão ser esses os arquitetos do caos, né, eles achavam que isso seria super bom pro Brasil, né, tirando a poupança e tudo mais, e depois esse dinheiro seria devolvido em parcelas em até dois anos, tá, tem gente recebendo esse dinheiro até hoje, né, então a gente vai ter aí essa situação complicadíssima, né, Pergunte pros pais de vocês, pros tios, como que foi, né, tinha gente se suicidando, tinha gente viajando, tinha gente, pô, velho, né, foi uma complicação, né, do nada ele vai lá e tira o dinheiro todo da poupança da galera, né, na véspera dele ter feito isso, né, essa informação vazou pra grandes investidores, pra grandes donos, né, de negócios brasileiros, e aí a gente vai ter esses investidores tirando o dinheiro da poupança, tirando, né, aproveitando-se dessa informação, e o povo, o povão mesmo, só se ferrou, só ficou mais pobre, só perdeu o dinheiro, né, então a gente teve aí uma situação dramática, né, nessa época o máximo de saque que tu podia fazer era de 8 mil reais, né, e a gente vai ter aí uma complicação muito generalizada, né, mas o plano Collor não se tratou apenas, né, óbvio que esse é o ponto principal, porque vai afetar toda a população brasileira, vai ter gente se suicidando de verdade nessa época por conta dessas atitudes do Fernando Collor de Melo, né, e a gente vai ter então outras situações, como por exemplo a volta, voltando a ser o cruzeiro, né, lembrando que o Sarney tinha aí instituído o cruzado, o cruzado novo e tudo mais, e agora o cruzeiro, beleza? O que mais vai acontecer, né, a gente vai ter, por conta de toda essa situação, o povo com, não tendo mais o dinheiro na poupança, o poder de compra vai diminuir, a gente vai ter gente falindo, né, sem dinheiro pra conseguir manter seus negócios, pequenos e médios negócios, né, a gente vai ter um controle temporário da inflação, esse era o maior objetivo, controlar a inflação, mas depois, né, lá pra 1991, a inflação acaba voltando, então foi uma situação que não deu muito certo, tá, esse plano do Collor, o plano Collor que congelou o quanto de salário e tudo mais, então a galera, muito pé da vida com o Collor, a popularidade dele já começa baixa, porque isso foi no primeiro dia do governo, cara, né, então a galera falou, pô, no primeiro dia o bicho vai fazer isso, imagina nos prós, né, com o passar do tempo, o bicho vai, nossa, vai ferrar com a gente, né, então a gente vai ter um super agravamento da crise a partir de 1991, né, e um desemprego também aumentando, tá, galera, a gente vai ter uma boa recessão aí, uma boa não, é uma péssima recessão, nenhuma recessão é boa, né, pra economia de um país, então a gente vai ter uma recessão aí bem drástica, tá, e aí, gente, o que que vai acontecer? Lá pra 1991, 1992, a gente vai ter o irmão do Collor, o Pedro Collor de Melo, né, também é filho do Arnon, que ele vai denunciar o Collor e vai denunciar todo o esquema do PC Farias, eu não sei qual que é a rixa deles, né, não sei o que que aconteceu na infância desses dois pro Pedro Collor, né, denunciar o irmão sendo presidente da república, mas o Pedro Collor, ele vai então denunciar esse esquema do PC Farias. Quem era PC Farias? Você me pergunta, eu te respondo. PC Farias era o Paulo César Farias, também conhecido como Paulinho Gasolina, tá, isso não é brincadeira, tá bom, e ele foi, então, né, ele era um nordestino que começou por baixo e depois foi se envolvendo com pessoas grandes, né, pessoas como o Fernando Collor, tá, e ele vai então, né, fazer aí um super esquema com o seu Collor, tá, vai ser o primeiro grande escândalo de corrupção da nossa nova república, né, então o povo vai ficar, ah, né, como assim, né, e a gente vai ter, qual que era o esquema, Bruno? O Collor, ele, ele prometeu, né, privatizar muitas empresas durante a sua campanha, então ele, ele prometeu beneficiar certas empresas internacionais, nacionais, mas enfim, de capital privado, que vão financiar a campanha do Collor, de 1989, e aí, quando ele fosse privatizar essas estatais, essas empresas que financiaram a campanha dele, iriam receber alguns privilégios e benefícios, né, ou seja, o Collor aí comprou os votos, né, então ele iria usar de algo do aparato público, do aparato estatal, para, né, se eleger que foi o que ele fez, então, um super escândalo de corrupção, né, e aí a gente vai ter a galera indo para as ruas, né, vai ter todo aquele movimento dos caras pintadas, né, fora Collor, impeachment do Collor, Collor é um desgraçado, ele primeiro congelar nossas poupanças e agora ele está envolvido em corrupção, o Collor não merece ser presidente do Brasil, tá, esse movimento dos caras pintadas vai ser organizado pela União Nacional dos Estudantes, tá, a UNE, e a gente vai ter muitos jovens indo para as ruas, né, bem naquele espírito de direta já, de novembrada, né, os jovens querendo uma participação política, e a gente vai ter todo esse movimento contra o Collor, e esses movimentos vão ser muito, é, significantes, e também a pressão do povo, né, vai gerar em 1992 a primeira grande CPI da Nova República, CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que seria um mecanismo, né, onde o Congresso poderia investigar, apurar possíveis esquemas de corrupção, esquemas de omissões, né, seja do governo federal, seja de outras instâncias aí, tá, e a gente vai ter então essa Comissão Parlamentar de Inquérito, apurando os esquemas de corrupção do Collor, tanto que o nome dessa CPI vai ser conhecida como a CPI do esquema PC Farias, tá, o que que vai acontecer, né, a gente vai ter o resultado dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, é a condenação do Collor, o Collor é realmente culpado, ele está envolvido em corrupção, ele merece o impeachment, vai ser o resultado, tá, tanto que em setembro de 1992 o processo de impeachment é aberto, né, e aí a gente vai ter em determinado momento o Itamar Franco assumindo, que era o vice, né, do Collor, o Itamar Franco vai assumir como interino, enquanto o Collor está impedido, né, durante o processo de impeachment, ainda não é oficial, tá, e aí vai chegar em determinado momento, o Collor vai ver que não dá mais, meu querido, né, e aí ele vai acabar renunciando para tentar evitar o fechamento do processo e ele não perder os direitos políticos, tá, o STF não vai, o Supremo Tribunal Federal não vai aceitar a renúncia dele, né, o que é um pouco questionável, porque a renúncia dele estava dentro do prazo, tá, mas o STF não vai aceitar a renúncia, então por isso que muita gente diz que não foi um impeachment válido esse do Collor, porque ele renunciou a tempo de renunciar, então ele não deveria, né, terminar o processo de impeachment e o processo de impeachment vai terminar assim, ele vai, então, ter os direitos políticos caçados por oito anos, né, sem poder aí concorrer, tá, e enfim, né, ele vai ser condenado aí por formação de quadrilha, corrupção, crime de, ele vai também, né, ser acusado de crime de responsabilidade, que é o que causa o impeachment, né, que não necessariamente é um crime civil, né, mas um crime de responsabilidade, né, de um grande cargo da República Brasileira, tá, gente, é, pra fechar, né, o que que foi o Collor? Foi o primeiro presidente eleito democraticamente da Nova República, isso é uma coisa muito grande, né, isso é muito grandioso, e ao mesmo tempo ele é o primeiro presidente da Nova República a ser impeachment, né, sofreu o processo de impeachment, né, então aí o Fernando Collor de Melo, que vai, né, depois acabar se tornando senador da nossa República pelo Estado do Alagoas, então olha só, né, galera, olha que doideira que é esse Brasil, né, é uma loucura, o povo tem memória curta, né, a galera ainda elegendo o Collor pra senador, maravilha, né, é bom saber, né, quem somos nós e o que que fazemos na política, mas enfim, curte, comenta, compartilha esse vídeo, se tu gostou, se inscreve, tem muito mais nesse canal, muito mais conteúdo, né, enfim, espero que tenha gostado, espero que tenha te ajudado, vai pra próxima que a gente vai ver Itamar Franco, beleza? Beijão, valeu!